Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou trazer pra vocês 10 comandos secretos escondidos do Minecraft que talvez você não conheça. E esse conteúdo tá bem legal, então já deixa o like, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte da nossa comunidade. Agora sim, bora lá! Bom, e o primeiro comando é um comando bem legal que adiciona Lucky Blocks no Minecraft. O que é isso, Dil? Basicamente, Lucky Blocks são blocos surpresa, ou seja, toda vez que você quebrar, tem a chance de cair alguma coisa completamente diferente, o que é muito legal. E isso é completamente sem bode nenhum, tá? Só utilizando comando. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer pra poder executar o comando é pegar um bloco de comando. Maravilha! Já pegamos um comando bloco aqui e agora é o seguinte, ó, a gente vai colocar ele no chão. Maravilha! Agora sim, vamos colocar... E olha só o tamanho disso aqui, cara! Esse comando é tão grande, mas é tão grande que se eu fosse mostrar pra vocês, ia ficar uns 40 minutos só arredondando esse treino pro lado. Então vamos colocar aqui esse comando. Nossa senhora, até travou o meu jogo aqui. E agora, bora pegar um bloco de redstone pra gente poder ativar essa belezinha. E quando a gente ativar, vai começar exatamente isso aqui e... Uh! Olha só isso aqui, cara! Que coisa maluca! Vamos ver aqui, ó. Aí, ó. Agora sim, a máquina já foi feita. Olha só que loucura essa máquina aqui, cara. Que coisa mais esquisita. Eu não teria capacidade de fazer isso aqui de jeito nenhum. Vamos lá. Tá, foi criado pelo Philip. Maravilha! Right click. Tá, é pra apertar com o botão direito. Beleza! E agora a gente tem que colocar esse caldeirão aqui no chão. E dentro desse caldeirão, a gente vai jogar esse bloco de ouro. E... Opa! Olha só isso aqui, cara! Que coisa bizarra! E olha só. Aqui, ó. Nessa coisa esquisita que a gente acabou de fazer aqui, nós temos duas opções. A primeira é retirar ela, que é jogando esse papel. Logicamente, a gente não quer isso. E a segunda, vamos pegar aqui a barra de ouro. Beleza? E toda vez que a gente jogar uma barra de ouro, a gente vai obter aqui o Lucky Block. Então, vamos pegar o quê? Um 5? Vamos pegar uns 5 blocos de Lucky Block. Vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, cara. Isso aqui é muito bizarro, cara. Porque isso aqui a gente não tá utilizando nenhum mote mesmo. É 100% Minecraft com comandos. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui na parte de cima. E vamos colocar os 5 blocos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Maravilha. Tem um buraco aqui no meio. Beleza. Então, esses são os 5 blocos. E agora, a gente vai quebrar todos eles. E vai ver o que vai dropar pra gente, hein? Interrompemos a programação pra falar que esse vídeo é um oferecimento da Loja do Dio. São 4 estampas maravilhosas. A Explodil, pra quando o Creeper te explode do nada. Ou a sua base. A Raposa, que é a coisa mais fofa desse universo. A Estampa do Nether. E só quem é raiz sabe o que é jogar no Nether antigo, né? Mas até que a versão Nutella do Nether também é boa, vai. Pra aqueles que, assim como eu, adoram a Redstone, essa é pra você. Tem blusa, boletom e aproveita que é inverno e tá friozinho. E tem de todos os tamanhos. Pra criança, pra adulto, pra pequeno, pra pequena, pra grande, pra muito grande. Tem tudo, tem tudo o que você quiser. Ó, já entrei aqui no Survival. Vamos quebrar o nosso primeiro bloco e... Olha, veio uma calça. Uh, rapaz, já vou equipar essa calça de diamante aqui. O segundo bloco, olha, veio 5 diamantes. A gente tá mandando bem, hein? Pode dropar qualquer coisa, inclusive um Elda Guardian pra tentar matar a gente aqui. Vamos ver? Uh, um bico, cara. Esse negócio aqui tá bom. Olha, uma botinha. Cara, eu achei que ia vir algumas coisas encantadas. Será que vai vir, não? Spaurou um galinha de cabeça pra baixo, cara. Isso aqui é muito legal. Vamos colocar mais 5 locos aqui e ver o que a gente vai conseguir. Vamos lá, rapidinho. Ah, olha só a bovelha, Jeb, que muda de cor. Olha, agora sim. Olha, o Lucky Axe, ou seja, o Machado de Sorte. Digamos assim, eficiência 10 e Fortuna 3, cara. Esse aqui deve destruir uma árvore rapidão. Vamos quebrar isso aqui. Uh, o Chandra Creeper. Sai fora. Nossa, ele vai explodir tudo, cara. Eu devia ter... Sai fora. Sai fora. Nossa Senhora. Sai fora. Ai, meu Deus. Morre. Pronto. Pronto, ainda bem que conseguimos matar. Vamos ver. Ai, cara. Um balde de lava e por último... Nossa Senhora. O Elda Guardian. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai fora. Eu vou tomar dano dele. Não. Ai, ele cai na água. Ele cai na água. Será que a gente vai conseguir matar ele? Morre. Morre. Eu acho que eu vou morrer, cara. Vai. Com o Machadinho. Com o Machadinho. Não. Ai, conseguimos. Cara, conseguimos. Quase que eu morri, cara. Ai, vamos para o próximo comando, porque isso aqui é uma loucura. E o nosso próximo comando desse vídeo é um comando que também é muito legal. E basicamente é o seguinte, cara. Cara, se você quiser fazer uma casa, vamos colocar aqui. Vamos colocar esse comando. Olha só a quantidade de chave que está sendo fechada. Ou seja, tudo foi aberto. Vamos ligar aqui e... Hello darkness, my old friend. Olha só, galera. Ativamos o outro aqui. Olha só esse comando que loucura. Cara, começou a construir um touch tree ali. Let's go. Let's go para onde? Até o cavalo ali. Let's go. Vamos ver isso aqui. Ah, galera. Ó, dropou aqui um ovo no meu inventário que eu não tinha visto. E aí, se eu colocar esse ovo agora no chão, o que será que vai acontecer? LB. Ó, que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso, cara? Que é isso? Olha só esse aqui. Começou a fazer um comando só pra fazer um comando só pra fazer isso aqui tudo. Calma. Será que tá fazendo ainda? Ó, tá construindo ainda. Tá construindo ali, ali em cima, ali em cima, cara. Cara, que negócio maluco, velho. Ó, tá construindo um hotel. Será que a gente vai conseguir entrar nesse hotel? Vamos ver se a gente consegue encontrar a entrada. Uh, que é isso? Que é isso? Tá subindo, cara. Esse comando aqui é tipo aqueles pedreiros da China, fraga, que em cinco dias já montam um hotel. Pronto. Acabou. Acabou, pelo visto, colocou aqui no chat. Finalizado. Tá, beleza. Foi finalizado, mas o hotel não tem entrada não, cara? O hotel tá top, só falta a entrada. Tá, vamos dar uma de brasileiro aqui. Ó, já tem umas arvorezinhas aqui. Agora esse chão aqui é bem feio nessa tela, hein? Tá, vamos... Olha aqui, aqui parece que é a recepção. Cara, que coisa mais bizarra. Isso utilizando um bloco de comando, cara. Esse aqui é muito bizarro. E aqui parece, ó, a escada pra poder acessar os quartos, ó. Beleza, esse aqui é um andar e cada lugarzinho desse é um quarto. Será que tem alguma coisa nesse baú? Eu acho que não. Cara, olha só que comando maluco, cara. A gente criou um hotel com um comando no Minecraft, cara. Que coisa bizarra. E, cara, em homenagem, essa galinha de cabeça pra baixo aqui, deixa o like nesse vídeo. Vem fazer parte da nossa comunidade, porque pra você ter um dia nota mil, é só com o vídeo do Dio, todo dia, às 9 e às 18 horas. Então, vem fazer parte. Olha só esse aqui, cara. Tá muito bom. Beleza. Vamos pro terceiro item, então, da nossa lista, que é um baú. Só que não é um baú normal. Vamos colocar isso aqui. Vamos colocar esse comando aqui dentro. Done. E... Beleza. Ativou o nosso baú aqui. E quando a gente abrir esse baú, a gente só vai ter os itens mais OP's de todo o Minecraft. Vamos lá, vamos abrir aqui. E olha só, hein? Eu vou até guardar aqui, ó, na parte de baixo aqui, alguns itens. Ó, a gente vai ter Excalibur, que é, olha só. Ó, Sharpness 255, Afiação 255, Smite 255, já combinou três encantamentos que não poderia estar junto. Aspecto de Fogo 255, Lute 100, Unbreakon 255. Ou seja, isso aqui nunca, nunca vai quebrar, cara. Nunca vai quebrar mesmo. E olha só, a gente tem também, ó, uma picareta de Fortuna, Eficiência 255 e Fortuna 100. A gente tem, ó, a mesma coisa, só que pra Toque Suave, pelo que eu compreendi aqui. A gente tem uma pá que nunca vai quebrar, que também tem Fortuna. Outra pá com Toque Suave. Um Machado com eficiência e Unbreakon 255, ou seja, inquebrável. Aqui, ó, a Roll, ou seja, a enxada do Vinicius 13, eu vou deixá-la guardada. E olha só, a gente tem todos os encantamentos aqui. E tudo muito, mas muito OP mesmo, cara. Imagina jogar com esse negócio aqui. Peraí, deixa eu tirar esses encantamentos ruins aqui. E bora colocar isso aqui. E vamos fazer um teste no Survival de como seria quebrar algumas árvores. E sei lá, cara, quebrar também algumas coisas aqui com esses itens. Beleza, ó. Vamos começar aqui cavando. Cara, lógico, né? Isso aqui vai quebrar qualquer coisa rapidamente. É muito rápido mesmo. Muito, mas muito rápido. E agora a picareta. A picareta é lógico também, né? Não, não, não. Vamos lá. Um, dois, três e vai. Que isso? É tão rápido que eu morri, cara. O negócio é tão rápido que eu cheguei ali embaixo mais rápido que o jogo consegue renderizar. E eu tomei dano de queda. Tipo, não faz nem sentido. É, galera, e parece que o nosso hotel tem alguns convidados já lá. E o nosso próximo item dessa lista é um item muito especial. Imagina se você pudesse ter um livro encantado, secreto, cheio de poderes no Minecraft. E é exatamente isso que a gente vai obter com esse longo, gigantesco comando. Então vamos colocar nosso bloco aqui. Beleza, nosso livro já tá aqui. Vamos pegar e... Beleza, recebemos aqui então, ó, o livro mágico. Nesse livro mágico a gente vai poder fazer uma série de configurações. Vamos abrir ele aqui e ele tem sete páginas. Se a gente quiser a gente consegue limpar todas as entidades num raio de cem blocos ou no mundo inteiro. Vamos aplicar aqui, ó. Matou realmente os bichos ali, então tá funcionando. A gente consegue resetar os pontos. A gente consegue spawnar qualquer coisa que a gente quiser. Olha, que legal, que legal, ó. Mob spawner. Ah, rapaz. Uh, o porquinho. Cara, eu lembro quando dava pra fazer isso aqui no survival. Gerar isso aqui no survival. Inclusive tem um episódio aqui no canal. Vamos ir pra frente aqui. Olha, dá pra colocar em qualquer modo do jogo. Dá pra colocar noite. Ah, e dá pra colocar dia. E também dá pra tirar o ciclo. É até uma coisa boa que eu queria fazer, ó. Off. Vamos tirar o ciclo aqui. Dá pra mexer no tempo. A gente consegue também spawnar um Charger Creeper. Que não é uma coisa muito boa de se fazer. A não ser que você esteja jogando no survival e precise de um. E você pode spawnar vários outros mobs também. Além de mexer em várias configurações aqui do jogo, cara. Bem legal também. Esse Magic Book, o livro mágico aqui. Que a gente acabou de ver. Nosso próximo comando, ele é muito, muito, muito especial. E dessa vez a gente não vai precisar do bloco de comando, cara. Eu vou até vir aqui pra frente. Porque, cara, isso aqui é muito legal, ó. E esse mob é um mob que seria muito bizarro se tivesse no Minecraft. Vamos spawnar ele aqui então. E... Olha só isso aqui, cara. Olha só isso aqui, que bonitinho. Parece, tipo, meio que família canguru slime, cara. Isso aqui é muito bom, velho. Não, isso aqui é muito bom, cara. Nossa Senhora, não. Sério, olha isso aqui. Fala sério. Se o slime no Minecraft fosse assim, seria uma coisa fofa, cara. Seria muito fofo, velho. Mas você acha que era isso que eu queria te mostrar? Mais ou menos. Olha só o pai daquele bichinho ali. Presta atenção na loucura que a gente vai acabar de sumonar aqui no Minecraft. É, e parece que esse aqui o comando é tão grande que a gente realmente vai precisar de um bloco de comando mesmo. Vamos colocar aqui. E olha só isso aqui. Cara, esse bicho aqui é muito bom, cara. Esse bicho aqui é muito bom. Olha só que loucura isso aqui. É como se fosse um tornado de slime, cara. Isso aqui é muito engraçado. Será que ele dá a mesma quantidade de dano, cara? Será? Não. A gente tem que testar isso aqui, cara. Ele é muito bom, velho. Olha isso aqui. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos mudar aqui para o survival e vamos ver o dano. Ó, ele dá o mesmo quantidade de dano e eu consigo acertar ele em vários lugares diferentes. Cara, vamos matar esse mob aqui para ver o que vai acontecer? Beleza, peguei uma espadinha aqui para ficar mais fácil. Ó, ó. Que viagem. Que viagem. É como se eu estivesse matando cada slime mesmo. Olha lá, só vai ficando maior. Isso aqui tinha que ser meio que o boss slime, braga. Você, sei lá, tinha algum bioma, alguma dungeon aqui no final. Spawna esse bicho aqui gigantesco, esquisito. Muito bom, velho. Um slime em cima do outro. Ai, meu Deus. Eu morri para o slime gigante, cara. Não acredito. Mas também, né? Sem armadura e nuvem desse jeito, é lógico que eu ia morrer mesmo. O nosso próximo item dessa lista também é uma coisa muito especial. E para isso, vamos pegar aqui novamente nossos blocos, que a gente vai spawnar uma vara mágica. Mas não é uma vara qualquer, logicamente. Até porque ela é mágica. Maravilha. Na verdade, não é nem uma vara, né? É uma enxada mágica. É a enxada do Vinicius XIII. E essa enxada aqui tem um encantamento, um efeito muito especial e muito legal. Ó, eu vou entrar aqui e eu vou até colocar no survival para vocês verem como é que esse negócio funciona. Eu vou apertar e tirar meu dedo do W. Olha só o que vai acontecer. Cara, olha só. Eu apertei. Cara, isso aqui é muito rápido. Cara, isso aqui é muito rápido. Eu sou o Flash. Eu sou o Flash do Minecraft. Eu não consigo nem andar, cara. É muito rápido. É muito rápido mesmo. Olha. Olha. Que isso? Que isso? Nossa, eu acho que deve estar muito bugado aí para vocês. Não! O que que é isso? Olha só. Não! Do nada eu pulou para o lado, cara. Esse aqui negócio não faz nenhum sentido. Vamos colocar aqui no criativo. De novo. Vamos ver se assim a gente consegue se movimentar melhor. Não. Fica da mesma forma. Cara, isso aqui é muito bom. E se eu apertar... Não! Eu apertei o A. Cara, isso aqui é muito bom. Não, não. Sério. Tinha que ter algum item assim. Sério. É assim. É impossível. É impossível de jogar com isso aqui. Pelo menos é só quando você está segurando ali a enxada, né? Porque depois dá para você andar normal. Mas depois... Nossa Senhora! Nossa Senhora! Vocês estão achando que isso aqui é doido? É porque vocês ainda não perdem por esperar do que a gente ainda tem para ver nesse vídeo. Sabe a frustração que eu tenho que é muito grande no Minecraft? É a gente não ter algum pet que voa. E hoje eu vou transformar isso em realidade. Olha só. Basicamente, esse comando que eu vou colocar aqui na tela possibilita que eu consigo montar no Ender Dragon. Pera aí, meu filho! É assim. Eu consigo se eu chegar. Meu Deus do céu! Ele está fugindo. Ele está fugindo. Foi! Aê! Cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom, velho. Basicamente, eu estou montando um carrinho em cima do Ender Dragon, cara. E eu não sei para onde ele está me levando, não. Ele só está indo. Ele só está indo. Cara, isso aqui é muito bom. Olha isso aqui. Mas eu não consigo, né? Não, eu não consigo movimentar. Tipo, eu não consigo falar aonde que o dragão vai, cara. Ele vai automaticamente. E ele está descendo para onde? Voltou. Isso aqui é muito bizarro. Muito bizarro mesmo. Deixa eu sair daqui. Tchau. Tchau, Ender Dragon. O nosso oitavo item dessa lista é uma homenagem a Simpsons. Quem aqui não é apaixonado pelos Simpsons? Comenta aqui embaixo. Então vamos lá. Vamos colocar isso aqui. Ó, o comando é esse. Só que a única diferença é que a gente pode definir o tamanho. Vamos lá. E... Cadê? Tem um porco montado no morcego. Não, tá aí uma funcionalidade interessante para você. Que não tem muita funcionalidade, né? Colocar um porco montado em cima dele, cara. Isso aqui é uma coisa muito zoada, cara. Olha só isso aqui. Não, ia ser muito bom se tivesse um porquinho. Cara, ia ser legal se a gente conseguisse montar no morcego. Não que fazesse muito sentido, né? Mas ia ser legal. Agora, já que a gente pode montar no Ender Dragon, e se a gente tivesse o Ender Dragon como pet? Tipo um cachorro. Pois é. Olha só isso aqui que nós vamos arrumar, hein? Comando definido. Agora é só... Douglas, o dragão. Não, pera aí, pera aí. Vamos pegar bolho aqui. Vamos pegar osso. E agora a gente pode... Vamos dar aqui, ó. Pronto. Chega aí, chega aí. Ó, velho. O dragão tá montado. É como se ele estivesse em cima de um cachorro, cara. Seria legal se quando aparecesse um mob... Olha lá o outro lá, o que voa lá, ó. Tadinho, ele tá preso lá. Seria legal se esse aqui, ó... Olha, a gente não consegue nem dar dano nele, não. É só a imagem dele mesmo, cara. Seria legal se o ataque, né, do cachorro fosse o do dragão, cara. Será que é assim? Vamos pegar um Creeper aqui. Um Creeper não, um esqueleto, né? Beleza, vamos colocar ele aqui no chão. E vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que vai ser o ataque do cachorro mesmo, cara. Ele teletransporta lá. Que coisa, uma bugada, cara. Isso aqui é muito bugada, cara. Que loucura. E agora, o último comando. O melhor pro final. Cês tão preparados? Então, bora ver isso aqui, hein. Coloquei ali o comando. Beleza, já tá rodando. Nossa senhora, olha só o tamanho disso aqui, cara. Olha só o tamanho disso, hein. Nossa senhora, tá rodando ali. Travou tudo, voltou. Ah, cara. Bom, foi feito por esse carinha aqui, que eu não consigo ler o nome dele. Orange Creeper 3. Parece que é isso o nome dele. E olha só, a gente ganhou vários banners novos, cara. Eu achei esses banners bem legais. Vamos colocar todos no chão aqui pra gente ver eles, hein. E olha só, a gente tem uma variedade de banners novos. Desde Creeper, um Sol. Aqui como se fosse uma espada. Um outro Sol. Essa bandeira que é de um país que eu não me lembro. Caber, coloca aqui qual país que é. Uma arma que não é legal. Vamos até quebrar aqui. Um zumbi dormindo, que é super fofo. Um dragão. Um Wither. Esse aqui parece também que é um mob meio escondido ali. Uma porta. Parece aquelas portas inglesas. Vários mobs aqui. Várias cabeças. Muito legal. E esse aqui são paisagens. Seria muito legal se a gente conseguisse fazer esses banners no Minecraft, né. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham... Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham se divertido aqui com os 10 comandos escondidos secretos do Minecraft. Comenta aqui embaixo qual foi o comando que você mais gostou. E eu achei muito incrível tudo isso sendo feito com blocos de comando, cara. Não usei nenhum mod mesmo pra fazer esse vídeo. E foi bem legal. E lembrem, pra você ter um Dota Mil é só com o vídeo do Dio. Agora duas vezes por dia. Às 9 e às 18 horas também. Trazendo aqui pra vocês curiosidades. Vários vídeos de Minecraft pra você se divertir. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um beijo. Te vejo no próximo. E tchau! 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 Vamos entrar aqui e vamos copiar o comando. Não, não é esse o comando, né? Lógico, lógico que não, lógico que não, lógico que não. Pera aí, corta!